O motor está pegando fogo! Vai explodir! Granada! Todo mundo dá-o fora! Amador do caralho! Quem é o próximo? Gas! Dá-o fora daqui! Sai fora! Recarregando! Precisamos criar um perímetro ao redor do carro! Vai explodir! Cai fora daqui! Corre! Recebemos um presentinho indesejável! Tem granada aqui perto! Cuidado! Você me pegou desprevenido! Ele não deu pro gasto! It is inevitable! We will prevail! Chega dessa porra! Vamos acabar com o filho da puta! Eu acho que aquele bagulho vai explodir! Cai fora! Fiquem de olhos abertos! Vamos pro ataque! Caralho, você matou meu amigo, seu porra! Eu vou acabar com você, americano da porra! Seu gringo verme gordo da porra! Seu gringo desgraçado, filho da puta! Seu americano mané, filho da puta! Caralho, me cobre aqui enquanto eu mudo de posição! Caralho, uma granada! Todo mundo correndo, porra! Pegamos ele, continua! Agora tu se fudeu! Agora tu se fudeu! Vamos vazar que essa porra vai explodir! Sai, sai todo mundo! Vamos ficar esperto aí! Vamos ficar esperto! Porra! Ah! Corre, caralho! Todo mundo corre, corre, corre! Granada! A granada! Fudeu! Granada! Sai! Cuidado! Porra, que porra é essa, cara? Porra, fudeu, fudeu, fudeu! Porra, que caralho é esse aqui? Senta o dedo nesse, filha da puta! Valeu! cai fora! Vai explodir! Ah! O meu sinal! ATACAAAA! Ahhhhh! Granada! Bruxão! Médicos! Vai! 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 Agora! Mate-se, cuzão! Uhul! Alvo neutralizado! Chupa, filho da puta! Chupa! Um filho da puta a menos! Que mariquinha! Morreu que nem uma menininha! Ahhhh!!! Crachá preto, caralho! Eu ganhei! Eu quero é sangue! Corre, porra! Uma granada, porra! É uma granada, porra! Granada! Vamos! Avançem! Pega esse filho da puta! Ninguém me segura! Ninguém me segura, porra! Agora cê é comida pra verme, porra! Cê vai sangrar feito uma xoxota, porra! Quando cê chegar no inferno, fala que eu te mandei, caralho! Você vai morrer hoje! Brasil! Matem! Matem! Morram! É uma armadilha! Vou te matar! Toma! Pega ele, caralho! Matem o filho da puta! Carapira!